Música Estou vendo aqui o deputado da Bahia, lá os pataxós, não sei se o deputado Chico Anecar sabe, é uma saga completamente entristecedora para o arrebedo de institucionalidade do Brasil. Esses povos originais do Rio Doce, eles tiveram altercações com as embarcações que desciam com ouro ainda no século XIX e o império jogou eles num lugar que consideravam absolutamente inóspito, 60 léguas em quadra no sul da Bahia. Com as movimentações da república e tal, chegamos ao tenentismo dos anos 30 e teve a intentona comunista. Em 1936, o Jornal da Bahia publica, 35 foi vitorioso no sul da Bahia e armou-se uma expedição chacenadora dos povos que habitavam ali a região do Pataxó, porque não tinha um só Pataxó, ficou ali um depósito de várias etnias. Inclusive eu estive lá, Samado, que recentemente faleceu e tudo isso. Agora, olha a loucura, vê se os índios têm culpa disso. Dois, um parente de Francisco Meirelles, que era do SPI, ligado ao Partido Comunista e um outro, foram trabalhar lá um pouco para se esconder e um pouco para ganhar algum dinheirinho. Então, Chico, o pai do apoio na Meirelles, botou eles lá. Agora, além da chacina que as forças do interventor Juracir Magalhães empreendeu, o cara fez um pelotão de crianças velhos e mulheres e passou montado no cacique com arreio e tudo. É uma cena de filme. O pior é que arrendaram as terras dos índios para a recente febre do cacau na Bahia. naquela região. Então, os índios foram proibidos do uso à terra. Aí, o que é que acontece? Anos depois, eles voltam, retomam a mais fraquinha, que eu tive a oportunidade de estar lá, no meio da confusão, para empreender a retomada. E as mortes são contínuas. A Hilton, na Hilton, teve por aqui esses dias, eu não estive com eles, mas é contínuo. Então, a barbárie não são dos índios. As confusões e a chacina vem por parte da sociedade envolvente e responsável e que essa casa tem a obrigação de ser fórum para que as minorem, tenham um espaço para negociação entre esses conflitos tão graves. considerem a minha participação como efetiva e estarei junto o tempo que for necessário. Para a gente que vem militando há anos em defesa das comunidades quilombolas, dos índios, enfim, dos menos favorecidos também na sociedade envolvente, é um momento de grande alegria estar com vocês aqui. Mas, me dirijo mais à juventude, fiquei muito impressionado com os dois discursos dos senhores. Nós precisamos muito. Eu sei o esforço que vocês fizeram para falar articuladamente as suas questões políticas. Exercitem isso. Façam novos quadros. É importante que a gente tenha capacidade de interlocução com a sociedade envolvente. Legenda Adriana Zanotto